Se quer ou não é que posso? Algo bueno de esta espada que no me di cuenta es esto, la punteria que me dame a 15 punteria, y eso me hizo tener 8 de punteria, de pasar a tener 7 a 8 Si quisiéramos ataque con mat, subiría a esta cosa Y con esta, me daría, llegaría a los 9 punteria, con esos 5 punteria que me dan Que realmente no son 5 sino 10 Si no estoy bueno Y además que esta me da ataque, y es equilibrada, pero si quiero resistencia, o sea aguantar más, y sobre todo daño mágico Pues esta para que sea equilibrada Cuando se sienta necesario el aguante, pues iría a por eso No usaría a nadie Con la talla, pues lo que cambiaría es el bastón Que este me da resistencias a fuego, trueno y hielo Diferentes a estas Y tambien es muy bueno ese bastón Cuando quiero aguantar Como estas Y cuando quiero pegar, cogería la otra, esta oreja O cuando necesito la resistencia, o cuando necesito, digamos hay un monstruo muy fuerte que tiene una resistencia de esta bastón, pues usaría estas O si tiene una resistencia de esta bastón, pues cogería esta Pues aquí quedo Y lanza Ah, ya ya me acorde que lo que pasa Porque no Si llego a coger a un combate La que me ha defendido No cogería esta Si no que cogería la que me ha matado Osea si Mat tendría esto Y yo tendría esto Y ahí si tendría los 9 puntería Y lanza también tendría 9 puntería Y los monstruos tienen 9 evasión, así que no perdería daño Me haría el 100% del daño Si tuviera 8 pues Si tuviera 8 pues Perdería bastante Sea 2 numérico es La diferencia aunque sea muy poca El efecto es muy grande Por eso tener 8 es un poco Bastante grave Pero también es más grave en morir así que Fue eso Tiene eso Se prioriza la defensa que el da Resguarda Como siempre se consta todo excepto cuando camino Cuando Hablo con NPCs o abro cajas Del resto absolutamente todo se abroza Ya veo el primer problema Obstaculada Y les falta malar Esca bien Y ya Vamos con 3 Algunos objetos dan algo No se que es el objeto que me da eso Pero no es el hechizo de madre el que hace eso No es cierto Tengo que evitarle la defensa Que bueno no fallar Que bueno es pegar bastante Que bueno es pegar bastante Que bastante vida de 9000 paso a 15000 Gracias a sus orejas y al bastón Creo No es la ropa la que le da La camisa Ya Ahora ellos no tanque Creo Hay un bus Vamos lá Mais atal resistência E a torre de minerar. E de fim. Listo, já não pude. Que preocupada, chegará. Agora chegou a Stolia. E em vez de que eles me ataquem diretamente. O turno. É o mío, o primeiro turno é o mío. Porque o inimigo morreu. Gracias ao veneno. Não pega nada. Comparado com o que nos pegava antes, antes era capaz de bajarme até por aqui. Não pega nada. Necesito que lancen veneno. E o melhor é que nos perdemos. E não nos dê. Nos quito el B de los buffons. E com isso eu não queria morir. Bom e trueno. Eu vou pegar com trueno. Trueno. Todos pegamos con trueno. Não pegamos com trueno. Não pegamos com trueno. Aqui ele baixo a resistência de uma vez. Mas... Não pegamos. Se usa regenerar. Se usa regenerar... Que les podia poder... Blizz já tem Se que vou dar Blizz a mim Então primeiro lance pega Condor para quitarle o buffo de ataque que é o que o faz peligroso Quando tem esse buffo? Pero bueno... Podria pegar con Seiken Agora se pode buffear E não sei se vai atacar neste tubo Creo que não Igual não vai matar porque não tem o buffo Por que me pega? Agora se vai pegar Creti o lance Pero me acorde que não Que lance havia jogado Mas não vai matar Não vai matar Mas não vai matar Que se sente Não sei como é Eu vou ter regenerado. Eu vou ter regenerado. Eu vou ter controlado. Eu sou apocrítico, por isso eu pego tanto. Agora... Vai com Seiken outra vez. Eu acho que podemos fazer isso. Eu acho que não tenho experiência. Eu estou no nível máximo. Eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência. Eu estou no nível máximo. Agora vamos fazer uma experiência. Infinita. Parece que já se pode subir mais. Pasando de mapa. Eu vou ter que ir contra essa coisa. Olvide guardar. Como não é nenhuma mais débil que nenhuma e nenhuma está... Es calidad. É a dizer, os três monstros são o mesmo monstro. Creo. Bom e trueno. Não entendi o que é. Não entendi o que é. Não entendi o que é. Tudo é vivo. Agora eu vou ter um pouco. E depois, vieram outras. Eu não tenho defesa... Porque eu não as conheço. Mas a resta é chamada de campo de radar para regenerar, porque le quita o turno a Lanz. Ah, é que Lanz já jogou. Está pesando un Sheikens, pegaría 70, 70, 70. Que sumaría 21. Sheikens no es hechizo de aire. Pero el otro hechizo, el que estamos no objetivo, sea un solo objetivo. Pega 200. Ok, que mi arma es de trueno. Y pega mucho. Si no le había pegado a otro. A este. Y ahora mueren. Vienen otros que son idénticos. Pero hay alguien ahí. Firebit. Ah, la cosita esa que viene y explota y nos mata y nos pega muy bien. Contra esos Firebits lo que hay que hacer es eso. Porque hay dos Firebits. Porque hay dos Firebits. Tanto para pegarles. Tanto para pegarles porque como. Tanto porque. Tanto porque. Natalia y Lanz son los que más pegan. Y son dos. Personas. Mientras que Maxu le sube. Que siempre pega por daño físico. Aguza y que. Podría ser que no sea. Creo que la mano. Sim, é fácil Este mapa é fácil Ese hechizo de silenciar é o que eu queria E por isso não havia subido a defesa mágica Será que me sobran os puntos e não me botego a isso e porque Aunque falle, crea Uno e os dois golpes Bastante Pasando de mapa São luz de fogo Nós podemos buffear para outros turnos Não podemos buffear para outros turnos Talvez hubiera sido mejor Que Natalia hubiera pegado tambien en vez de Artbuff Porque Natalia pega mucho mas que lanza Asi que como havia quedado mitad de vida Y era alcanza Todos mis daños son físicos E os dois golpes 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 Y no morir Debe ser más fuertes de lo normal E os golpen E os golpen E os golpen Ah, é que eu não tenho resistências baixadas, já. Se las bajo a este. Porque este já está a punto de morir, me lo quiero curar. Les pego a nós. E agora sim. Sim, já não posso subir mais de nível. Pasando de mapa. Tenho encontrado umas bolitas para poder acosar ele. Sim, eu não encontro algo. Encontro eles. Estão duas bolitas. Estão duas bolitas. Estão duas bolitas. Foi aqui. E as pego. Luntei Não deixo muito eijo Não Pode ver se mais gostei da resistência de dou uma vez Deixe o Rei Emerald Porque não sei que vem depois, se o llevou a matar. Não vou dar o meu chão, porque isso não vai durar toda a partida. Saiyana mori. Mientras que o postão vira durada... Não vai virar de chão. Que tá abaixo da resistência até o seguinte. Que bom. Não deve andar. Pode andar. Não. 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 Não deve andar por nós. Não. Abre. Não. 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 Tentáculos venenosos Devei-la alpedena Isto Tanto venenare Eu acho que foi um ataque assim, censurado E os rayos também Poderia envenenar a estes também, mas morirão agora Então seria Neste turno morirão E aí 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 Oh Oh